Fala galera, aqui quem fala é o Pox e vamos lá para o nosso giro semanal, porque hoje é sexta-feira, não é sexta-feira 13 não, mas eu tô com essa blusa de cosplay de pobre do Freddy Krueger só para fazer o giro semanal para vocês hoje, beleza? Então vamos começar com essa informação muito boa que tá vindo do fórum mais uma vez, os jogadores vão lá postar e o Jeff Kaplan responde. Uma pessoa foi pedir um minimapa, você conhece bem como funciona o minimapa ali do Counter-Strike, do Call of Duty e etc. E a galera queria adicionar esse mapa ao Overwatch para você ter mais noção do que tá acontecendo no mapa, onde você tá, onde seus amigos estão, onde os packs de vida estão, etc. Porém o Jeff respondeu que não seria muito legal adicionar isso, porque os mapas do Overwatch são bem pequenos, tá? Então você consegue se habituar rapidinho com a movimentação que você tem que ter, onde estão os packs de vida, onde tá ocorrendo uma teamfight, qual o melhor caminho para seguir e etc. E a galera ainda falou que isso seria bom para os jogadores iniciantes, que eles vão se habituar mais rápido e etc. Mas o Jeff mesmo falou que isso aí não vai servir muito para os jogadores iniciantes, porque a galera vai querer cada vez mais informação, mais informação, mais informação. E vai acabar virando alguma coisa essencial para um jogador de alto nível jogar um campeonato, por exemplo. E ele mesmo citou os MOBAs e o Call of Duty, para perguntar para os jogadores do competitivo o quão importante esses mapas se tornaram. E que sem eles, a galera não consegue jogar um competitivo em alto nível do jeito que tá hoje. Então ele não quer isso para o Overwatch, ele quer manter da maneira que está. Porém, uma coisa interessante que ele deixou ali escrito, foi que pode existir minimapa, porém para espectadores. Para a galera que tá assistindo um campeonato, por exemplo, se localizar melhor. Saber o que tá acontecendo ali no mapa, além do que ele tá vendo na tela. Então vamos aguardar, a gente não sabe quando isso vai sair, ninguém falou data. Porém, a gente já sabe de uma ideia que o Jeff Kaplan tem para colocar no jogo e melhorar o entendimento dos espectadores. Um cara também foi reclamar no fórum sobre o balanceamento em ilhos. No mapa ruínas, tem dois prédios, um de cada lado, correto? Porém, em um prédio tem uma árvore na frente e no outro prédio essa árvore tá um pouco deslocada. E assim você consegue ter mais visão caso queira jogar com algum sniper. Ana, Hanzo ou até mesmo Widowmaker. Então ele levantou essa questão no fórum e a galera da Blizzard já foi lá responder para ele. Falou que ele tem razão, que esse mapa tem que ser igual de ambos os lados, tá? Para não beneficiar quem escolher o lado que não tenha a árvore. E isso logo menos vai ser corrigido. Eu vou colocar aí na tela para vocês a diferença entre os dois lados desse mapa para vocês terem uma noção do que a gente está falando, beleza? E mais uma vez, outra pessoa foi no fórum criar um tópico. Eu sou o cara do fórum, vocês sabem. Eu estou lá direto para trazer o máximo de informação para vocês. E vamos voltar ao que interessa. A galera foi lá pedir para abrir o jogo personalizado para o mundo, vamos dizer assim. O player vai lá, cria o seu jogo personalizado do jeito que você quiser. E as pessoas de fora entram para jogar, como se fosse uma sala exclusiva daquela pessoa. Isso abriria várias portas. Os caras até citaram ali que youtubers poderiam jogar com seus inscritos. Os campeonatos poderiam ser feitos de maneira que colocaria um password na sala e ia passar para os jogadores. Abriria então um leque de possibilidades bem grande do que pode ser feito. O Jeff mais uma vez foi lá responder e achou a ideia muito boa. Tanto é que eles já estavam preparando isso. Então eles estão ali num estágio de desenvolvimento que ele não falou muito bem qual ponto que está. Mas que está sendo estudado sim. Então é bem possível que daqui a um tempo a gente veja isso. Que vai ser uma adição realmente incrível para o jogo. E agora definitivamente temos o primeiro jogador do mundo a pegar a borda de ouro no Overwatch. Sim, um tal de Tazerk conseguiu alcançar o nível 1201. E se tornou então o primeiro jogador a ter essa borda dourada. Parabéns para ele e parabéns, sei lá, para a vida dele por dar tantas horas para ele poder jogar, beleza? Então parabéns Tazerk, você não é brasileiro não, mas... É, você entendeu aí. Fica bom aí para ele. É, isso aí. E como eu disse no giro semanal da semana passada, a gente estava tendo a qualificatória para saber quais times iriam participar da Copa do Mundo de Overwatch lá na Brisco nos dias 4 e 5 de novembro. E agora já temos a lista de 16 times que vão participar da competição. E eu vou estar falando aqui para vocês agora quais são. Vamos lá. Da América. Estados Unidos, Canadá, Brasil e Chile. Europa. Suécia, Alemanha, França, Finlândia, Rússia e Espanha. E por final da Ásia e do Pacífico, a China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Tailândia e Nova Zelândia. Com isso fechamos 16 times que vão jogar lá na BlizzCon, mais uma vez falando, nos dias 4 e 5. Então se mantenham conectados porque isso vai ser streamado e a gente vai ter que assistir porque eu estou curioso para saber o que vai acontecer não só com o time brasileiro, porque logicamente todo mundo está curioso para ver o que vai acontecer, né? Mas também é para ver a galera do mundo inteiro jogando, beleza? Então aguardem por mais notícias e vamos ficar esperando os próximos capítulos dessa Copa do Mundo. Quinta-feira, dia 22, teve uma atualização no PTR do Overwatch. Para quem não sabe o que é o PTR, é o server de testes que é exclusivamente para computador. Lembrando que não é garantido que 100% das alterações desse PTR, desse server de testes, que irão passar para o server original, tá? O server vigente. Como o próprio nome diz, é o servidor de testes, a Blizzard usa aquilo lá para os jogadores testarem e ela então, por sua vez, obter os dados desses testes e ver, analisar e tudo mais para ver se realmente é viável jogar isso para o servidor original. Então, como sempre eu faço, eu vou passar para vocês aqui as principais alterações, porém tem mais coisas, tem correção de bugs e etc. Vocês vão poder clicar ali na descrição e abrir o link para vocês verem melhor. Vamos lá, primeira coisa que foi adicionado, um novo padrão de câmera no modo espectador. Está sendo cada vez mais melhorado esse modo, do jeito que a Blizzard falou. Ela falou que está investindo muito tempo nisso para deixar a galera mais confortável para assistir as partidas. Agora, durante um jogo personalizado, você vai poder pausar o jogo no meio e também vai ser possível editar o nome das duas equipes que farão parte desse jogo. Também tem uma adição bem legal no jogo, que é os heróis que receberam a ult da Ana, agora vai ter uma nova linha de voz para avisar que eles foram ultados. Então, se for um rei art, por exemplo, se estiver no caminho dele, você sabe que lutou, você larga a mão do mouse, vai tomar uma água e faz o que você quiser. E se for outra pessoa, também se esconde, porque essa ult está apelando, né? Você sabe. Foi adicionado também uma nova interface no perfil de carreira, tá? Quem quiser testar, como eu falei, entra no PTR e vê que está bem legal. Está bem mais colorido, porém bem mais preciso. Você consegue achar as informações mais fáceis e também ficou melhor visualmente falando, já que essa é a principal alteração, correto? Tivemos modificações em heróis e eu acho que muita gente vai ficar feliz com o que vai ouvir. Vamos lá, primeiramente falando da Ana, o Nanoboost, que é a ult dela, vai ser aumentado em 20% o tempo de carregamento, já que, segundo a Blizzard, está carregando muito rápido. E se você não tem noção do que é 20%, eu posso dar um exemplo aqui. Ela anteriormente carregava a ult em 50 segundos e agora ela vai passar a carregar a ult em 60 segundos. E assim sucessivamente. Beleza? Deu para entender? Vamos para a próxima. Junk Rat, o pneu da morte dele vai ser ativado mais rápido. Ou seja, quando você apertar ali para você ultar, ele vai carregar o pneu e já sai rolando mais rápido do que o normal. Agora, quando você ouvir, vai explodir, realmente ele já vai estar explodindo. Segundo a Blizzard, isso vai ser uma alteração interessante, porque várias pessoas, com a demora que estava, conseguiam alterar rapidamente o pneu e ir utilizando a ult do Junk Rat, que já demora um pouquinho para carregar. Música de suspense e agora música de vitória. Produção, você põe... Não. Widowmaker, Widowmaker, vocês vão ouvir esse nome? Widowmaker, sim. Ela foi alterada em fim. A animação de entrada da mira dela foi diminuído o tempo. Ou seja, antes você apertava para mirar, em 0.5 segundos ela abria a mira e ficava ali prontinha para você atirar. Porém agora vai demorar 0.3 segundos. Ou seja, teve uma alteração aí de 0.2 segundos, mas eu já testei e falo que dá diferença sim. Então quem sabe aí a gente pode ver a Widowmaker jogando mais. Eu mesmo fiquei bem feliz porque a personagem realmente foi inutilizada depois do último nerf dela. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se realmente essa modificação vai vir para o server vigente e vamos ver também o que a Blizzard vai achar desses três heróis modificados. Vamos ver como eles vão se estabilizar no meta, porque dependendo do que vai acontecer, o meta pode mudar um pouquinho com a adição desses novos heróis. Então esse foi mais um Giro Semanal, galera. Então muito obrigado, galera, mais uma vez por vocês estarem comigo até esse momento. Se você gostou, deixe um like, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Se já está inscrito, clica ali na engrenagenzinha ou no sininho, porque o YouTube está mudando agora, tá? No sininho também você consegue habilitar as notificações para você receber no e-mail ou no celular toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal do Pox. Então muito obrigado, até a próxima sexta-feira com mais um Giro Semanal. O Pox vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima.